Olá, Fabio aqui, canal do lado de cá, vim fazer um vídeo rapidinho pra você sobre essa tensão Estados Unidos e Coreia do Norte porque tem gente me mandando mensagem perguntando como que tá a guerra aqui porque é lógico, né, a televisão brasileira sabe muito bem como dramatizar todo e qualquer situação, mas isso é a cultura da novela, né então eu vou tentar explicar pra vocês, porque aqui a vida tá normal tipo, a gente assiste televisão, a gente sabe o que tá acontecendo mas ninguém tá saindo com medo, construindo buraco embaixo da terra pra poder se proteger de bomba não, tá então eu vou explicar pra você o perigo eu vou explicar pra você mais ou menos o que aconteceu e eu vou explicar pra você o perigo que a gente aqui na costa leste dos Estados Unidos sofre, é por isso que eu trouxe esse mapa aqui, tá então não é aula de geografia, vai ser um negócio bem rápido mesmo pra você ter uma ideia, no contexto global, do que que tá acontecendo bom, se você, nossa, babei se você não sabe o que que tá acontecendo o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte ele quebrou o acordo que ele tinha lá de mísseis nucleares e começou a testar um monte de mísseis nuclear e os Estados Unidos não gostou, repreendeu ele ele cagou e andou pros Estados Unidos foi lá e testou mais ainda os Estados Unidos começou a pegar avião militar e juntou ali com a Coreia do Sul começou a fazer treinamento militar perto da Coreia do Norte a Coreia do Norte ficou puta da vida começou a testar mais mísseis ainda cada vez chegando mais longe teve um que chegou até perto do Japão já mostro pra vocês onde que tá ali e daí o Trump foi na reunião das Nações Unidas e falou pra todo mundo assim, ó esse problema da Coreia do Norte tinha que ter sido resolvido no governo Obama na verdade ele nem falou o problema da Coreia do Norte ele falou exatamente assim uma pessoa não pode sair por aí soltando mísseis a torto e direito esse homenzinho do foguete ele falou bem assim, chamou cara de homenzinho do foguete deveria ter sido lidado no governo Obama mas se o governo Obama não tomou conta disso eu vou fazer daí o Kim Jong-un ficou puto da vida foi e fez um vídeo resposta parece história de trecanismo mas não é fez um vídeo resposta e mostrou pra todo mundo em praça pública na Coreia do Norte falando assim, ó o Trump é um louco desvairado e eu vou lidar com ele com fogo eu vou cuidar dele com fogo daí o que que acontece? o Trump puto da vida fez o que todo youtuber sabe fazer foi no Twitter e chamou o cara da Coreia do Norte de louco falou assim, ó esse cara é um louco desvairado e e a gente vai tomar conta dele daí no dia seguinte o cara que representa a Coreia do Norte nas Nações Unidas foi lá e falou assim, ó já que os Estados Unidos declarou guerra contra a Coreia do Norte a gente não tem como evitar derrubar todos os aviões militares que passarem perto da Coreia do Norte nem precisa estar no espaço aéreo da Coreia do Norte mesmo que estejam em águas internacionais eles prometeram que vão derrubar daí o Trump de novo põe no Twitter e falou assim, ó se o que o cara das Nações Unidas falou representa mesmo o pensamento do homenzinho do foguete de novo ele deu aquela cutucada que ele sabe dar representa mesmo o pensamento do homenzinho do foguete então a Coreia do Norte não vai durar muito tempo e foi aí que começou o rolo todo e daí o pessoal começou a me ligar perguntando Fábio, você está em perigo? o que está acontecendo aí? o exército está na rua? como que está a guerra? você tem onde se esconder? teve gente da minha família que perguntou se eu tenho dinheiro suficiente para viajar para o Brasil às pressas teve gente que serviu comigo na aeronáutica no Brasil perguntando se eu vou lutar pelos Estados Unidos na guerra teve gente que perguntou se eu posso levar minha filha para os Estados Unidos se eu já providenciei o visto das pessoas que eu gosto cara teve o Brasil o pessoal do Brasil acha que sei lá que o canhão está na rua tem um canhão ali perto não, não é um canhão então é um canhão mas um canhão diferente então não é bem assim que está acontecendo deixa eu explicar para vocês esse verdão aqui está vendo? não sei se dá para ver que deve estar meio nublado nublado não borrado aí na tela mas esse verdão aqui é os Estados Unidos esse daqui também aqui é o Alasca a Coreia do Norte é não é esse rosa aqui não esse rosa aqui é a China a Coreia do Norte é esse verdinho aqui no cantinho se os Estados Unidos fosse minha mão a Coreia do Norte é a pontinha da minha unha a Coreia do Norte é do tamanho da Flórida para você ter uma ideia um pouquinho menor até então Coreia do Norte Estados Unidos é meio que um pincher brigando com um pitbull aqui né mas vamos fingir o problema nem é esse porque o problema é que a Coreia do Norte faz fronteira com a China e a China é aliada da Coreia do Norte apesar que agora eles estão meio que brigados a Rússia também é aliada da Coreia do Norte então mas a Rússia nem tem nem tem se pronunciado então se a Rússia e a China decidiram ajudar a Coreia do Norte daí a gente está fudido tá mas por enquanto parece que não vai ajudar por enquanto acho que a briga é aqui a China se pronunciou algumas semanas atrás falou assim ó se os Estados Unidos der o primeiro soco a gente vai ajudar a Coreia do Norte a se defender só que se a Coreia do Norte provocar e atacar primeiro a gente não vai fazer nada então está nesse patamar aí a China já falou da posição deles a Rússia não falou nada ainda mas vamos lá se a Coreia do Norte tentar atacar os Estados Unidos porque eles falaram que tem mísseis sim que consegue chegar no território americano no solo americano solo americano na terra onde a gente pisa então se a Coreia do Norte tentar atacar os Estados Unidos quais são as probabilidades tem perigo aqui em Nova York tem perigo em Boston tem perigo em Maryland tem perigo na Flórida perigo tem em todo lugar mas tem muito menos perigo muito menos tem menos perigo do que nas outras áreas dos Estados Unidos por quê? porque a Coreia do Norte está aqui Nova York Flórida Maryland está tudo aqui desse lado então para a Coreia do Norte atacar qualquer estado da Costa Leste eles têm que ou atacar daquele lado porque lembra que o mapa é o globo é redondo então ele tem que ficar daquele lado sair do lado de lá e vir aqui igual era antigamente no Windows que a setinha saía daquele lado e vinha para cá então vai para aquele lado aparece aqui vai ter que passar pelos Estados Unidos inteiro para poder chegar aqui em Nova York ou qualquer cidade do leste e se errar cai no oceano então o ataque seria do Pacífico ou eles poderiam tentar se ele for maluco o suficiente tentar atacar os Estados Unidos por cima da Europa por cima da Ásia da Europa aqui da África até chegar nos Estados Unidos que eu acho que ele não tem tecnologia para isso mas é uma possibilidade bem remota e se ele decidir atacar os Estados Unidos agora com seriedade se ele decidir atacar os Estados Unidos com um míssel e quando ele fala para chegar no solo americano provavelmente o que ele está falando é chegar no Alasco o Alasco é a parte dos Estados Unidos mais próxima da Coreia do Norte e como a gente sabe todo mundo que fez física no Brasil na escola do Brasil porque ensino é top sabe que você nunca ataca em linha reta então para ele conseguir atacar da Coreia do Norte até os Estados Unidos ele teria que ir por cima pelo Norte ele passa por cima e chega aqui então o Alasco é o alvo mais provável para a Coreia do Norte nesse momento daí tem aqui também Califórnia Nevada e os outros estados da costa Oeste mas a costa Oeste você vê aqui que não tem tanto perigo agora quais são as outras opções outras opções os Estados Unidos tem embaixada em todo lugar os Estados Unidos tem base militar em todo lugar no mundo tem várias bases militares o Japão é aliado dos Estados Unidos então a Coreia do Norte pode sim atacar o Japão e daí os Estados Unidos vai ter que se vai ter que intervir porque eles são aliados a Coreia do Norte pode esse pinguinho verde aqui pode atacar a Coreia do Sul que é esse pinguinho vermelho daí os Estados Unidos vai ter que ajudar porque eles são aliados apesar que os Estados Unidos já tem armamento militar na Coreia do Sul só esperando a Coreia do Norte eles tem um armamento anti-míssel que se a Coreia do Norte soltar qualquer míssel de long range de longa distância a Coreia do Sul tem capacidade os Estados Unidos a base militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul tem capacidade de derrubar e o Japão também está fazendo tomando essas precauções então se você ver o mapa aqui as probabilidades de da Coreia do Norte causar um estrago enorme nos Estados Unidos de imediato tipo de uma hora para outra é muito pequena né pelo pelo que eu estou vendo aqui sabe até quando o Japão atacou os Estados Unidos foi o Pearl Harbor foi foi um ataque do outro lado corrija-me se eu estiver falando besteira mas eu acho que foi um ataque do outro lado foi na Havaína então eu só queria mostrar para vocês mais ou menos esse mapa pedir para vocês não ficarem tão preocupados porque não tem não tem tanta tanto perigo para a gente que está aqui na Costa Leste lógico que tem perigo para os Estados Unidos mas eu acho que existem 50 estados existem 50 estados existe o Oceano Pacífico mais 50 estados entre a Coreia do Norte e Nova Iorque a Coreia do Norte e Boston Massachusetts a Coreia do Norte e Flórida então eu acho que o único perigo que a gente tem mesmo seria se fosse um ataque homegrown attack que é um ataque que fosse criado de dentro para fora tipo um ataque terrorista que é a única maneira que eles conseguiriam atacar aqui até porque todas essas pessoas aqui são aliadas nossos né então eu acho que se você assistiu o telejornal e você acha ah e outra coisa que eu queria falar aqui parece que a Rússia é longe dos Estados Unidos né mas um fato interessante bem interessante é que esse pedacinho amarelo aqui também é a Rússia então a Rússia ela é tipo 40 milhas do Alasca se eu não me engano ou talvez 80 mas ela é pertinho do Alasca se tivesse uma ponte entre o Alasca e a Rússia que tem um projeto querendo fazer uma ponte entre o Alasca e a Rússia a Rússia acho que demoraria provavelmente umas duas horas para chegar do Alasca na Rússia de carro então é bem pertinho tá então quando você vê essa distância aqui se aqui daqui até aqui são é bem pertinho menos de 100 milhas então daqui aqui também é bem pertinho tá não precisa de muito muito muita distância não mas é isso aí se você vê o Jornal do Brasil e você acha que a gente está sobre como que fala o Patriotic Act a gente está com o militarismo na rua os canhões estão estão passando tocando corneto mandando a gente voltar para dentro de casa pedindo para evacuar os Estados Unidos não é assim galera tem uma briga acontecendo? tem o presidente Trump está dando alfinetada no cara de bolacha lá? tá o cara de bolacha está respondendo? tá só que e aí? o que você acha? me deixe saber aqui nos comentários o que você acha? você acha que vai ter uma guerra? você acha que se tiver uma guerra eles vão atacar os Estados Unidos direto? ou você acha quais são seus pensamentos? o que está passando aí no Brasil? eu quero que você coloque no comentário aqui o que está passando aí no Brasil? o que a televisão está fazendo você acreditar? porque é muito interessante isso eu quero saber eu preciso disso coloca por favor porque eu quero saber o que está acontecendo aí no Brasil o que vocês acreditam aí no Brasil tá bom? muito obrigado por assistir e até mais tchau